Olá, segunda-feira, 20 de maio, Bande Cidade 1ª edição mostra que São Sebastião ainda sofre as consequências das chuvas. As aulas da rede municipal foram suspensas e a rodovia Rio Santo segue monitorada por causa da queda de barreiras. Em Pindamonhangaba, os trabalhadores da Tenares Confab entram em greve. E em São José dos Campos, o furto de fios de energia suspende a vacinação em uma unidade de saúde. Bande Cidade começa agora. E olha, o litoral norte ainda enfrenta os problemas causados pelas chuvas. São Sebastião suspendeu as aulas em todas as unidades da cidade e também nas creches dos bairros Enseada e Topolândia. A situação na altura do quilômetro 114 da rodovia Rio Santos é crítica por causa da queda de barreiras. E a prefeitura acaba de decretar estado de emergência no município. Quem acompanha tudo de perto e tem os detalhes ao vivo é a repórter Caroline Rossazzi. Olá, Carol. Boa tarde para você. Boa tarde, Nicoline. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O prefeito aqui de São Sebastião estava aqui no bairro de Barequeçaba quando anunciou esse decreto de emergência. Isso porque o local aqui onde nós estamos é um dos mais críticos. A situação no município é bem complicada. No total, 350 pessoas estão desalojadas e 150 estão desabrigadas. A gente está aqui no morro do Barequeçaba, onde a chuva movimentou tanto o solo que 34 casas correm o risco de desabar a qualquer momento. Essa aqui que o cinegrafista Jefferson Henrique está mostrando para vocês é uma delas. Dá para ver que tem bastante rachaduras no chão. E eu conversei com o morador dessa residência hoje cedo e ele disse para a gente que a situação ficou desse jeito depois da chuva do fim de semana. Segundo o prefeito aqui de São Sebastião, esse decreto de emergência vai auxiliar as famílias, a prefeitura, melhor dizendo, a dar uma melhor assistência às famílias. Vamos ver. Primeiro, permite o recebimento de ajuda humanitária por parte do governo do estado. E um outro momento também importante, permite que os moradores que tiveram suas casas afetadas e hoje estão na condição de desabrigo, possam ter acesso aos recursos do FGTS para poder repensar a vida, agora repensar a moradia com apoio do governo do estado e apoio da prefeitura municipal. Bom, por conta dessa situação, a prefeitura está retirando os moradores aqui do bairro, retirando os moradores dessas casas e levando para casa de parentes ou amigos ou para um abrigo da prefeitura. Agora vamos falar da situação da rodovia Rio Santos, que permanece interditada. Equipes estão no local trabalhando para conter a encosta por conta aí desse deslizamento de terra que aconteceu no último sábado. Hoje de manhã o tráfego chegou a ficar liberado por duas horas, uma hora no sentido Caraguatatuba-São Sebastião e uma hora no sentido São Sebastião-Caraguatatuba. A pista, nesse momento, ela está bloqueada, deve permanecer assim até às seis horas da tarde e também não há previsão de liberação total do trecho. Apenas às seis horas da tarde está prevista uma nova operação para e siga. Enquanto isso, uma alternativa que os moradores têm é ir pelo mar, fazer a travessia de barco do bairro São Sebastião até a Praia das Cigarras. Esse serviço é gratuito, funciona 24 horas por dia. Nicolini. Obrigado, Carol, pelas informações. Bom trabalho. Em Caraguatatuba, 34 pessoas ainda estão abrigadas no CIAI, o Centro Integrado de Atenção à Pessoa com Deficiência. Essas famílias são dos bairros Perequemirim, Morro do Algodão e Massaguaçu. Hoje pela manhã a prefeitura demoliu a edícula de uma casa que fica na Serrinha, na subida do Olaria, na Rio Santos, sentido Ubatuba. Há o risco iminente de deslizamento no local e o proprietário autorizou a operação que conta com o apoio da Defesa Civil do SAMU e da Secretaria de Serviços Públicos. O tráfego no local durante a manhã ficou em pare e siga neste trecho. Agora já está liberado. Em Ilha Bela também estão suspensas hoje as aulas nas escolas da região sul. Isso porque a rodovia SP-131 continua interditada na altura da piúva por causa do desmoronamento ocorrido na manhã do sábado. A prefeitura aguarda laudos técnicos do Instituto Geológico e da Defesa Civil do Estado para colocar em prática as medidas para resolver o problema. Hoje o solo ainda está muito encharcado e para piorar a situação de quem mora na comunidade dos castelhanos, há previsão de ressaca na costa da região. As ondas podem chegar a 2,5 metros segundo a Marinha do Brasil. E isso ocorre por causa da formação de um ciclone entre a costa do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro em alto mar. A chuva deu uma trégua e deixou o frio na região metropolitana. Campos do Jordão teve amanhã mais fria do ano com 7,6 graus às 7 da manhã. São Luís do Paraitim amanheceu com 14 graus. Vamos saber como fica o tempo agora com informações do Instituto Somar de Meteorologia. O predomínio é de sol, mas mesmo assim as temperaturas não sobem muito. Na Serra da Mantiqueira, a máxima agora tarde chega aos 21 graus em São Bento do Sapucaí e Monteiro Lobato. No Vale, os termômetros atingem 26 graus em Jacareí, 28 em Taubaté, 29 em Bananal e 30 graus em Cachoeira Paulista. No litoral norte, é mínima a chance de chuva e agora tarde faz até 29 graus. Em São Luís do Paraitinga, a máxima será de 26. O tempo segue firme até a entrada de uma nova frente fria, mais para o final da semana. Caraguatatuba com máxima de 29 graus. Amanhã não há previsão de chuva e o tempo eleva as temperaturas para até 30 graus. Em Pindamonhangaba, trabalhadores da Tenares Confab entraram em greve. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a adesão é total dos cerca de 700 funcionários do primeiro turno. Eles são contrários às demissões que ocorreram na última sexta-feira e dizem que os trabalhadores são lesionados. A Tenares Confab emprega atualmente cerca de mil pessoas na unidade de Pindamonhangaba. Em nota, a empresa diz que foi necessário um ajuste no quadro de funcionários com o desligamento de 25 pessoas por causa do atual cenário do mercado e da carteira de projetos abaixo da capacidade. Ainda de acordo com a Tenares Confab, os direitos dos funcionários e as obrigações legais serão respeitados. Depois do intervalo, vamos até Tremembé mostrar um projeto de educação ambiental com crianças e jovens. Não saia daí que é bem bacana. Agora 1 e 2. Não saia daí que é bem bacana.